O linguagem corporal revela aquilo que as palavras escolhem. O nosso corpo grita mais alto porque é um reflexo direto daquilo que é o nosso estado emocional, daquilo que nós sentimos momento a momento. E se nós quisermos imaginar o nosso cérebro, realmente a parte que gera e controla as nossas emoções como se fosse um vídeo-projetor, aquilo que víamos imediatamente projetado à nossa frente são as expressões faciais de emoção, que seriam os nossos gestos, a nossa postura, a forma como nos movimentamos, enfim, aquilo que nós comumente designamos de comunicação não-verbal. É incrível como nós, ao longo do tempo, fomos ensinados a dar uma ênfase especial àquilo que são as palavras. Quando aprendíamos a ler e a escrever, os nossos pais ou os nossos professores corrigiam-nos imediatamente quando dizíamos uma palavra que estava errada. Depois, mais tarde, ao longo da vida, quando vamos ter uma conversa mais delicada com alguém, bom, em especial para nós ter uma conversa super delicada com alguém, ou um familiar, ou um colega, nós pensamos a palavra que vamos dizer, retiramos a palavra, voltamos a pôr uma frase, tiramos outra frase, na expectativa de construirmos uma narrativa que seja o mais bem-sucedida possível. O mesmo que fazemos quando vimos apresentar uma situação deste tipo, ou quando vamos ter uma negociação importante, ou quando vamos ter uma reunião de negócios relevante, e ainda assim as palavras valem até 40% daquilo que é o processo de comunicação. As palavras são extremamente relevantes para nós transmitirmos ideias e raciocínios, mas são menos relevantes para transmitirmos e comunicarmos aquilo que sentimos, as nossas emoções, em cada momento. E, na realidade, a comunicação não verbal vale mais de 60% do processo de comunicação. E a verdade é que as palavras por vezes, o corpo por vezes, trai-nos, mesmo quando nós pretendemos dizer uma palavra e logo a seguir o nosso corpo manifesta algo diferente. Como aquela história do nosso tio chato, que vai lá à casa, e a nossa mãe obrigava-nos a dizer que adorámos a sua visita. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, o nosso corpo traía-nos. Nós saímos a percebermos como que uma válvula de escape, o nosso corpo chegava-se para trás, nós fazíamos uma microexpressão de raiva, e apontávamos o pé para a porta de saída mais próxima. E, na realidade, é porque nós demos este ênfase especial às palavras que nos permitimos ainda, com o corpo, a comunicar de forma autêntica, a comunicar de forma genuína, a comunicar de forma mais impactante. Mas, na realidade, o nosso corpo pode trair-nos em especial em duas situações. A primeira é quando nós sentimos um forte desconforto psicológico. Ou seja, quando nos sentimos ameaçados e até quando nos sentimos vulneráveis. E a segunda é quando nós mentimos e temos consciência que estamos a mentir. Mesmo que essa mentira seja piedosa. Isto já para antecipar eventuais questões. Mesmo que esta mentira seja piedosa. E não há, geralmente, atalhos fáceis para nós evitarmos que o nosso corpo, na realidade, nos traia. Está sempre a acontecer. Uma microexpressão de medo. Uma expressão facial de raiva, em prime time. Um sinal de bloqueio genuíno. Quando nós trincamos a língua, neste contexto, pode significar que fomos apanhados na curva. Ou então, também, esta expressão e este gesto de raiva impactante. Temos ali a face, toda aquela parte do maxilar contraída, as sobrancelhas ligeiramente para baixo. Ou mesmo, quando apertamos os lábios como se eles fossem desafartecer. E, neste caso, quanto maior o invertido, maior o grau de preocupação. Ou então, outra vez, até quando a nossa linguagem corporal nos trai, nós somos levados, sentimos distraídos. E, é óbvio que esta foto dispensa qualquer narrativa. É isso que eu estou a cantar por baixo. O corpo fala muito mais alto do que as palavras. E, depois, os sinais pacificadores. Como nós, é que acontece imediatamente a seguir a um acontecimento emocionalmente significativo. Nós pacificamos na tentativa de recuperar o conforto. Pode ser nesta zona, podemos pacificar-nos aqui também, na base do queixo. Quando nós vemos um conjunto de pacificadores, ou manipuladores, ou adaptadores, que é tudo a mesma coisa, movimentos de auto-talk, um cluster, um conjunto destes sinais, num curto espaço de tempo, isso pode significar desconforto psicológico, ou então que a pessoa não está a contar a história toda, e podemos aprofundar através da nossa linguagem. Já agora, quem é que já fez bluff, por menos, uma vez na vida? Foi só eu? Olhei à volta. Por isso é que esta área do conhecimento é promissora, por causa disso. Por isso é que há tantas pessoas preocupadas, percebido agora, em aprender a detectar pistas para mentiras. Então, o que eu gostava de pôr é aqui um pequeno teste, está bem? Portamos de braço no ar. Só para testar o vosso conhecimento não verbal. Pode ser? Ok. Vamos a isso. Então, porcentagem de pessoas mente 3 vezes, em média, numa conversa de 10 minutos. Quem vota 60%? Ok? Algumas pessoas, 37%. Mais 49%. Mais ainda, 22%. Bem, ou ganhou a segunda, ou ganhou a última, de qualquer maneira, nenhuma delas está correta, 60%. Eu sei que estou a falar há mais de 10 minutos, ainda assim. São 60% das pessoas. Não se dá para acompanhar. Está aqui a estudo. Outra pergunta. Que porcentagem de pessoas admitiu mentira ao seu parceiro ou cônjuge? 97%. É, tantos braços do ar. Então não está aí ao lado, com certeza. 92%. 81%. Mais, subiu. 73%. Muitas pessoas credo, mas ainda, sim, senão. 92%. Cá está o estudo mais uma vez. Portanto, a pergunta que emerge é esta. Será que é possível que comunicámos com autenticidade e evitámos sermos vítimas de love num contexto recheado de incongruência? Ou então, podemos deixar de estar fãs deste feitiço do corpo que tem vontade própria? Bom, a ciência diz-nos que nós, pelo menos, podemos reduzir a intensidade desse feitiço. E o Richard Davidson, que é um cientista famoso nesta área do conhecimento, diz-nos que existem seis estilos emocionais. E estes estilos emocionais se sabem como base. Ou seja, é a causa para as emoções. É o que antecede as emoções. É o que antecede os nossos humores. Ou seja, se acordamos com os pés de fora ou não. E, portanto, se formos à causa, nós conseguimos fazer alguma coisa extraordinária que é expandir a nossa inteligência emocional à medida que desenvolvemos cada um destes estilos emocionais. O que queria partilhar convosco é que dois destes estilos emocionais, que é a intuição social e a autoconsciência, estão intimamente relacionados com a comunicação não-verbal. A intuição social não é mais nem menos do que nós sermos capazes de descodificar os sinais não-verbais das pessoas que estão à nossa volta. E a autoconsciência não é nem mais nem menos do que nós estamos mais conscientes dos sinais não-verbais que comunicamos a todo o tempo. Quando nós estamos, de facto, comprometidos a expandir, em desenvolver estes estilos emocionais, também estamos a expandir a nossa inteligência emocional. E porquê é que é importante? Porque não basta ensaiar os gestos. É preciso nós também trabalharmos sobre o nosso esquema mental, sobre a nossa inteligência emocional, para mesmo quando estamos debaixo de sua pressão, conseguirmos ser congruentes entre aquilo que dizemos e aquilo que o nosso corpo manifesta. Para quê? Para conseguirmos gerir melhor as nossas emoções. Mesmo em situações em que temos alguém extremamente dominante, e não há ali uma grande diferença, vejam, entre o gorila e aquele peseu da Almeida, ou até quando a nossa sogra nos convida para ir alçar lá em casa. Portanto, numa situação como a outra, nós vamos precisar, eventualmente, mais de desejo emocional para gerirmos melhor as nossas emoções. E aquilo que gostava que vocês levassem também, então, é um conjunto de gestos que eu gostava de treinar aqui convosco, nestes minutos que nos restam, para vos ajudar a criar uma primeira melhor impressão e, eventualmente, também comunicarem com mais impacto e mais congruência. E o primeiro gesto que eu gostava de que isso é essa é este. O gesto da torcineira. Exatamente. Que quando é acompanhado daquilo que nós chamamos o flasco de palpa, que é uma ligeira elevação da palpa superior, ajuda a transmitir confiança, ajuda a estarmos sendo vivo, emocional e efetivo com as pessoas que estão à nossa volta. Querem experimentar com o flasco de palpa. Não é de sobrancelha de palpa. Ok? Muito bem. O segundo gesto é precisão. É um gesto de precisão. Não são 94%, são 94,3%. Sempre queremos injetar rigor e precisão, esta culpa lá dos dedos é apreciável. Seguem lá? Olha, está. Estão brilhantes. O terceiro gesto é o gesto das palmas da mão para cima. Eu comunico abertura, comunico que não tenho nada a esconder quando revelo as minhas mãos. E depois, a seguir, o gesto das palmas da mão para baixo. Comentem lá. Tem a ver com eu ter feito o trabalho de casa e eventualmente vocês estarem seguros de que vão levar informação relevante que pode ser útil para o vosso dia a dia. E por último, o movimento da ponte para o futuro. Ponte para o futuro. Nós somos muito boas a analisar, a dar feedback de correção, mas somos menos boas a apontar as pessoas para o futuro. Então vamos ensinar outra vez. Número 1, com o flasco de palma, exatamente. Número 2, exatamente. Número 3, com a obra de cima. Número 4, com a obra de baixo. E número 5, ponte para o futuro. Então se nós pudéssemos agora passar para o próximo nível de comunicação, podemos designar comunicação integrada, em que juntamos hábilmente as palavras com os gestos que utilizamos. Podia ficar com alguma coisa deste jeito. Foi um privilégio estar aqui hoje, aqui convosco, a servir mais de dezenas e 31 pessoas. que me acolheram de forma brilhante e que estão fortemente comprometidos a implicar no seu dia-a-dia todos os conhecimentos que acharam relevantes e que aprenderam aqui hoje e a começar já amanhã.